O governo prevê cortes orçamentais de 24 bilhões de meticais para este ano, afirmou quinta-feira Adriano Maleani, em conferência pós-sessão extraordinária do Conselho de Ministros. Os cortes virão dos setores de investimento, bens e serviços. A medida visa a estabilidade da economia nacional. O ministro fez saber que, para este ano, a previsão de crescimento da economia nacional é de 4,5%, contrariando as previsões anteriores, de 7,6%. Para a estabilização da economia do país, Maleani sugere aumento da produção. O preço de produtos de primeira necessidade está em constante subida, com principal destaque para o arroz. No início de 2016, um saco de 25 quilos custava 750 meticais, no mercado informal. Atualmente, a mesma quantidade é comprada a preços que variam de mercado para mercado. Na Malanga, por exemplo, o preço médio do arroz é 1.100 meticais, enquanto no mercado grossista do desempeto, chega a custar 1.250 meticais. Vendedores ouvidos pela nossa equipa de reportagem, que não quiseram gravar entrevista, disseram que o arroz não tem um preço fixo, porque está em constante subida. Algumas avenidas das cidades de Maputo e Damatola já contam com câmeras de videovigilância que estão a ser instaladas pelos municípios. O principal objetivo é reduzir a criminalidade e garantir a segurança pública. Com estas câmeras, a polícia poderá ter acesso aos crimes ou infrações que neste local acontecerem e, por via disso, chegar aos malfeitores. De referir que este é um trabalho que está ainda numa fase preliminar. O município instalou urinóis públicos em locais de maior concentração de pessoas na cidade de Maputo, com vista a salvaguardar as árvores e evitar problemas de saúde. Mas a realidade mostra-nos o contrário. Aqui na Avenida 24 de Julho, concretamente na paragem do Entreposto, a quantidade de urina que escorre dos urinóis confunde-se com água de esgoto. O pior é que essa mesma urina se associa ao lixo, causando mau cheiro e perigando a saúde de munícipes que por aqui passam e ou vivem.